E aí minha gente, a mãe chegou, como é que vocês estão? Olha só, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre Odu, Oduis Isso é extremamente legal, extremamente importante Mas antes da gente continuar falando sobre essa temática Vocês vão entender o porquê eu escolhi falar sobre esse tema Eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se Aperta nesse botão, ativa as notificações, tá certo? Porque por aqui vocês vão ficar por dentro de todos os conteúdos que chegam aqui no canal Sobre as coisas que a gente pode trazer de aviso da comunidade, enfim Dá pra vocês perceberem os movimentos que a gente tá trazendo por cá Mas eu também vou pedir pra que vocês me sigam no Instagram Por lá vocês ficam mais por dentro da minha rotina Desse processo, né? Do sacerdócio, convencendo, enfim Eu compartilho alguns pensamentos, algumas reflexões com vocês Vocês ficam mais coladinhos, mais perto de mim, lá pelo Instagram E vou aproveitar também e relembrar vocês sobre nossa vaquinha solidária Pra poder ajudar a levantar o terreiro, né? O meu terreiro, o terreiro de meu santo, de Ogur Então aqui na descrição tem um link pra vocês poderem doar na vaquinha solidária Pra levantar a roça, enfim A gente tem uma meta lá Que a gente precisa chegar nessa meta até outubro Eu espero de verdade que vocês possam ajudar de alguma forma A gente qualquer valor, viu? Qualquer valor Aqui a gente não tem essa coisa Ah, tem que ser a partir de tal valor não Qualquer valor E eu super agradeço No mais, vamos falar logo sobre o Odu Porque eu tô bastante ansiosa pra trazer essa temática E explicar um pouquinho sobre isso pra vocês aqui no canal Roda a vinheta Já vou começar esse vídeo falando pra vocês que o Odu significa caminho Sem caminho não se anda pra lugar nenhum Sem caminho não vai pra... Sem estrada não vai pra lugar nenhum Certo? Então eu vou começar esse vídeo já falando isso pra vocês Odu significa caminho E o porquê eu resolvi trazer essa temática aqui pro canal? É... Eu já falei sobre os Odu em alguns vídeos meus Mas eu falei de forma muito superficial Pincelei Falando sobre o jogo de búzios Sobre o processo da codificação do jogo de búzios Então vocês podem procurar esse vídeo aqui Porque eu explico Por que os Odu foram codificados no jogo de búzios Que isso aconteceu graças a Exu É... Enfim, eu já falei um pouquinho sobre eles Mas só que durante esses últimos dias Eu fiz uma caixinha Abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram No direct do Instagram E lá nos stories do Instagram E aí as pessoas foram me fazendo perguntas E uma pergunta que chegou até a mim Foi como eu descubro os meus Odu? E aquilo ali me deu um susto Falei, olha... Então essa temática parece ser muito importante E relevante pra trazer pro canal Eu trouxe logicamente um retorno Onde eu entendo que esse tipo de conhecimento Não pode ser passado nas redes Não pode ser passado assim pra todo mundo Não é um conhecimento que pode ser passado Como descobrir o Odu de uma pessoa É uma coisa muito delicada É um segredo, né? É uma coisinha que é bem mais No interno do axé, do candomblé Do que qualquer outra coisa Então eu respondi que eu não entendia De forma... Não via como uma forma correta Pra passar esse tipo de ensinamento Assim pras pessoas E muito menos falar sobre esse ensinamento Passar esse ensinamento via rede social Só que esse retorno que eu trouxe pra essa pessoa Me trouxe outras devolutivas no direct do Instagram Então eu comecei a conversar com várias outras pessoas Sobre essa temática E realmente eu percebi a necessidade De falar sobre os Oduz aqui no canal Um vídeo exclusivo só pra isso Então eu retorno pro início do vídeo Dizendo pra vocês Odu, gente, significa caminho Certo? Existem 16 Oduz principais Esses 16 fizeram parte do processo da criação do mundo O Odu Maré criou o mundo com esses Oduz Esses 16 Oduz dão origem a outros tantos Oduz Então existem outros Oduz Que são oriundos desses 16 principais Aqui no Brasil a gente cultua os 16 principais Oduz Certo? A gente não cultua nenhum outro A gente não visita nenhum outro A gente olha e foca nos 16 Oduz principais Pelo menos foi assim que eu aprendi Certo? E aí o que que acontece? Como descobrir os Oduz? Essa foi a pergunta que eu recebi Na caixinha de perguntas lá nos stories E aí eu trago pra vocês a seguinte reflexão Eu já falei aqui no canal várias vezes Já trouxe dois vídeos sobre isso Vocês podem procurar Sobre como eu entendo falar e mostrar os segredos de Candomblé Dos Santos, do Axé Em rede social No Youtube, enfim Como um todo Eu não concordo com muitas coisas E realmente eu não concordo em trazer esse conhecimento Nas redes, né? Um dos retornos que eu recebi no direct Foi que eu vi em vários vídeos Eu procurei vários vídeos no Youtube E tem várias pessoas explicando Como a gente pode descobrir o nosso próprio Oduz E só que são várias pessoas explicando De várias formas E eu fiquei confusa E eu não entendi Foi nada Isso foi um dos retornos que eu recebi Primeiro Esse tipo de conhecimento Não é pra ser ensinado Assim Né? Via Via internet Esse tipo de conhecimento A gente passa Pras pessoas que estão prontas Pra receber esse conhecimento Eu não tô querendo dizer Que vocês não podem saber os seus Oduz Ao contrário Eu tô falando até então Sobre como descobrir os Oduz Tô falando sobre como descobrir Que é um conhecimento Que nem todo mundo tem no Axé E que as pessoas recebem No momento certo Na hora certa Quando tiver pronto pra receber esse conhecimento Ponto Isso é importante eu dizer Então aqui nesse vídeo Eu não vou dizer pra vocês Como é que se faz Como é que se faz pra descobrir O seu próprio Oduz Não vou te ensinar Porque eu aprendi com o mais velho Né? De santo É... E eu só vou passar esse conhecimento Quando o meu filho Ou minha filha estiver pronto Pra saber sobre isso Quando tiver o momento Desse filho ou dessa filha de santo Saber É... É... Como descobrir Os Oduz das pessoas Ponto Agora Uma das coisas que a gente conversou Que eu conversei com outras pessoas No direct do Instagram Foi... É... A gente pode saber os nossos Oduz? E eu sei que isso é uma questão Muito delicada O que eu entendo Na minha opinião É que cabe Ao pai de santo E a mãe de santo Da pessoa Passar essa informação Pro seu Iaô Pro seu Ogã Pra sua Eket É... Isso é importante Porque a gente Primeiro a gente Não sai de um lugar De respeito Aos mais velhos Né? De santo Segundo Isso vai Da cabeça De cada liderança religiosa Se a liderança religiosa Achar Que é o correto Passar os Oduz Pra pessoa A liderança religiosa Passa E assim Eu trouxe Eu recebi uma devolutiva Assim Lá na roça É... Todo mundo sabe Os seus Oduz E todo mundo aprende A cuidar dos seus Oduz Ah, vocês podem me perguntar Como assim cuidar, Mari? Porque o cuidado Dos Oduz É extremamente importante Porque existe Uma necessidade De manter esses caminhos Em equilíbrio Então a gente De fato Precisa sempre estar Atento aos nossos Oduz Pra gente cuidar deles E manter eles Em equilíbrio Então é importante A gente ter o conhecimento Na minha opinião Sobre os Oduz Do nosso caminho Na hora certa Pra gente poder Aprender a cuidar deles E aprender a manter Esses Oduz Em equilíbrio E isso eu tô falando Referente aos filhos Da casa Aos filhos Do pai de santo E da mãe de santo Não tô falando Da gente passar Pra pessoas Que não são da religião Porque isso Na minha opinião É uma coisa muito delicada E a gente só consegue ter A sabedoria A maturidade De cuidar dos nossos Oduz No tempo certo Né? Então assim Eu recebi da evolutiva De que Na roça da pessoa Todos que já foram Confirmados Ou foram iniciados Recebem os seus Oduz Antes disso não É uma visão Que por exemplo Eu me agrado Com esse tipo De pensamento Esse tipo De orientação Né? Esse tipo De seguimento De seguimento Da casa Porque de fato Eu acredito Que é o momento De você saber Os seus Oduz Como você Faz o seu santo Depois que você É confirmado Ou é confirmada Pra que assim Você a partir dali Comece os seus aprendizados De como cuidar Dos seus Oduz É manter eles Equilibrados Pra que sua vida Flua Porque assim Esses Oduz Todo mundo Nasce com seus Oduz Isso é um fato Né? Todo mundo Nasce com seus Oduz E esses Oduz Eles precisam Se manter em equilíbrio Pra que sua vida Aqui Terrina Flua de uma forma melhor Uma vez os Oduz Não estuda em equilíbrio Isso vai interferir Automaticamente Na sua vida Terrina No seu dia a dia No emprego É na falta de dinheiro É em relações amorosas Vai interferindo Por quê? Porque precisa existir Esse equilíbrio Pra que esse mundo espiritual Traga Um olhar mais Traga um segmento Mais equilibrado E mais próspero Pra vida da pessoa Por isso que eu também Sou contra Desses ensinamentos Serem passados De como descobrir O seu próprio Oduz Via Youtube Via Google Enfim Via rede social Por quê? As pessoas vão Vão lá Descobrem os seus Oduz Uma pessoa que não é Da religião Descobre o seu Oduz Vai ler isso na internet Aí não vai interpretar Não vai entender De fato Os segredos Que tem mediante Até o que está sendo dito O que está escrito Ali na internet E pode entrar em pavor Pode entrar em pânico E achar que Meu Deus A minha vida acabou Porque tem alguns Oduz Que carregam algumas energias Que carregam algumas energias Algumas demandas Um pouco mais fortes E que a gente precisa entender O que isso significa Junto com outro Oduz Que a pessoa tem Porque a gente não carrega Só um Oduz Todo mundo carrega Vários Oduz Então é sobre Saber demais E não ter o conhecimento Real das coisas Que pode prejudicar O próximo Por isso a responsabilidade De vir aqui na rede Gravar um vídeo Postar uma coisa Está dentro também Da responsabilidade Com a cabeça do outro Eu estou batendo muito Nessa tecla Porque me preocupa Me preocupa Porque se você quer saber O seu Oduz Vai no Pai de Santo Vai no Mãe de Santo Pergunte se ele pode Te passar o seu Oduz Se ele pode fazer o seu Oduz E te informar sobre ele Te ensinar sobre ele Se ele achar que não Que não é o momento Se ele ver que não é o momento Para você saber Ele vai ser honesto Com você Vai dizer que não é o momento Olha aqui na minha casa A gente só passa os Oduz Depois que a pessoa se inicia Por exemplo Então cada casa Vai ter seu seguimento Mas não vá procurar na internet Gente, não façam isso com vocês Porque não funciona Vocês podem se colocar Em um lugar de vulnerabilidade Podem entrar em um lugar de pânico Sem necessidade Porque quem vai saber cuidar dos Oduz São pessoas que são da religião Sabe? Quem vai saber te dar os seus Oduz São pessoas que são da religião São as lideranças religiosas Então respirem E não façam isso Procurem pessoas responsáveis Que possam orientar vocês Mediante a isso E que sejam pessoas da religião Pai de santo, mãe de santo Né gente? Da religião Para que possa te ajudar Nesse processo Mas não vá lendo Assistindo Se alimentando de coisas Que te deixam confusa Ou confuso Porque isso não vai fazer bem Para você Para a sua cabeça E eu sou uma mãe de santo Que eu me preocupo muito Com a saúde mental das pessoas Com a saúde mental dos meus filhos Das pessoas que eu atendo Das pessoas que eu cuido Porque eu sei que em uma palavra Isso eu aprendi com minha mãe Que me pariu Que me ensinou tudo Sobre mediunidade Me ensinou tudo Sobre 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 Vidência Me ensinou tudo Sobre Sobre As energias Eu aprendi isso com ela Uma palavra dita De forma errada Pode matar uma pessoa Ou como pode salvar uma pessoa Então eu me preocupo muito Com a saúde mental De todo mundo De todo mundo Principalmente nesse contexto Quando a gente fala sobre fé Porque a fé Ela não é pautável Não é tipo essa pulseira Que eu consigo tocar A fé É algo que a gente sente Ela A gente vivencia ela Então Tenham cuidado Com a cabeça de vocês E as pessoas Que estão trazendo Esses conhecimentos Tenham sabedoria Por favor Porque me preocupa muito Mas eu não estou aqui Para julgar Ou para apontar Ou dizer como as pessoas Devem se portar Nas redes Eu só estou aqui Para trazer o que eu entendo De conhecimento O que eu compreendo E como eu vejo Em resumo Da ópera Odô significa caminho Todo mundo traz Os seus odôs Não é só um odô Todos nós trazemos Nossos odôs Quando a gente Vem para esse mundo Terreno E esses odôs Precisam se manter Em equilíbrio Para que a gente Possa deixar a vida Aqui terrena Mais fluida Isso é um dos Focos Principais Para poder Cuidar Viver o sagrado Religioso Porque aí A gente feliz Aqui na vida terrena A gente tem Prazer de cuidar Da nossa vida religiosa Ainda mais Então é a necessidade De manter esses odôs Em equilíbrio Também Para que as coisas Aqui no mundo Terreno Fua De uma forma melhor No mais Eu acredito Que eu consegui Explicar um pouquinho Sobre os odôs Como eu entendo Esse contexto Dos odôs Como eu acredito Que as coisas Devem ser organizadas Mas assim Qualquer coisa Me procura no Instagram Eu tenho Eu tenho uma certa Dificuldade de responder Aqui nos comentários Eu vou Me atentar mais Sobre isso Mas qualquer dúvida Me procura lá no Instagram Me segue no Instagram Porque vocês podem Ficar por dentro De todos os movimentos Que eu faço lá Mas também a gente Tem espaços Para bate-papo Para conversa E aí sempre que eu tenho Tempo eu estou lá Trazendo essas devolutivas Para as pessoas Se inscreve aqui Também no canal Ativa as notificações Para ficarem por dentro Dos conteúdos Que a gente traz Aqui no canal Certo? E por favor Se puder Ajude a gente Na vaquia online Aqui na descrição Tem um link Para vocês poderem Doar Tá certo? Mas até semana que vem Gente, ó Um cheiro da mãe Para vocês